Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E no vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma revelação bem interessante no dia de hoje. Logo após a Ubisoft ter revelado o seu trailer cinematográfico lá no dia 30 de abril, foi aberta a pré-venda das edições do jogo e se você visitar agora mesmo a loja da Ubisoft Brasil, terá acesso a todas elas. A versão Gold e Ultimate trarão a Season Pass, o passe de temporada e tal. E como vocês podem ver, cita que mais uma missão bônus será entregue aos jogadores que adquirirem essas versões. Até então, nada foi dito sobre ela. E não, tá? Eu não tô falando da missão do Caminho dos Berserkers, tá? Porém, a loja alemã da Ubisoft deixou escapar sobre o que se trata tal missão bônus. Aqueles que encomendarem a Season Pass ou qualquer versão que a inclua, vão desbloquear uma missão bônus por nome A Lenda de Beowulf. Vejam só. Inclui a missão da história, The Legend of Beowulf. Descubra a verdade cruel por trás da lenda, diz a descrição. Curiosamente, né? As páginas das lojas de outras regiões não mostram nada. Porém, a da Alemanha mostrou, caras. Pra quem não sabe, né? Beowulf é o personagem central de um conto, um poema, na verdade, anglo-saxão, lá do século IX. Embora alguns acreditem que tenha sido escrito antes disso. Em sua história, Beowulf foi um lendário herói com força sobre-humana que ajudou um rei a livrar-se de um terrível monstro por nome Grendel. Que, segundo a lenda, era o símbolo do mal encarnado e devorava homens inteiros. Conta-se no poema que Beowulf derrota esse monstro apenas com as mãos, caras. Mais tarde, ele é coroado, o rei do que hoje nós conhecemos como Suécia. E alguns anos depois disso, em sua última aventura, Beowulf enfrentou um dragão, onde encontrou também a sua própria morte. Embora ele tenha matado o bicho, morreu pelas feridas causadas na batalha. Não se sabe se vamos jogar na pele do herói ou se, jogando com o Eivor, vamos acompanhar Beowulf em suas aventuras. A Ubisoft, ela já fez um game do herói certa vez, lá na adaptação de um filme antigo, em CGE, eu acho que vocês já viram, né? Mas não ficou lá aquelas coisas, né? Dessa vez, introduzir o herói na DLC de Assassin's Creed Valhalla pode ser uma nova tentativa de apresentá-lo ao público. E ó, na real, eu super curti a ideia. Por ter força sobre-humana, né, será que a Ubisoft vai usar uma brecha aí pra dizer que Beowulf em Assassin's Creed Valhalla era um híbrido, assim como Cassandra, Lexus, né, com linhagem ISO, o que poderia explicar a sua super-força, né? Bom, a gente ainda não sabe, mas eu tô bem curioso. Com isso, pessoal, mais a DLC dos Berserkers, né, aquela que mostra o urso e tal, fica claro pra mim que o jogo vai abordar os mitos da época. Pra quem não sabe, né, depois a gente vai fazer um vídeo falando só sobre eles, mas aquele urso, diferente do que eu pensava na época achando que era domar animais, não, não, ele simboliza um mito, tá, que cercava os guerreiros Berserkers, e somando a essa DLC do Beowulf, só mostra que sim, caras. De alguma maneira, a Ubisoft vai explorar os mitos. A dúvida agora fica, né, como que eles vão fazer isso? Eles podem seguir, na minha opinião, por dois caminhos. O caminho mitológico mesmo, onde vamos enfrentar monstros, ter super-força, dragões, né, no caso de Beowulf, etc. Ou mostrar uma história real que originou a lenda, e é o que eu mais acredito que aconteça. Vejam só, descubra a verdade cruel por trás da lenda. Isso, por si só, pode significar que não vamos enfrentar os monstros, os dragões, nada disso, mas experienciar a verdadeira história por trás do homem que se tornou a lenda, né, Beowulf. Isso me interessa demais, demais mesmo. Muitas lendas são criadas de fatos reais, apenas agregando aí uma coisinha aqui, outra coisinha lá, pra deixá-las mais interessantes, né. E eu gostaria de ver como que a Ubisoft vai abordar essa lenda em específico. Embora o diretor criativo já tenha dito que o jogo seja mais fundamentado na história da vida viking, né, do que na mitologia em si, eu não vejo problema em trazer esses elementos em DLC, tá. O jogo base, eu acho que não virava não, eu prefiro mesmo algo mais próximo da realidade. Mas na DLC, dane-se, seria legal, né. Mas essa é a minha opinião, tá. E a sua, o que você me diz sobre isso? Você acha que eles vão abordar a história do herói Beowulf de forma mais real, né, contando como originou a lenda, ou vão meter o pé na mitologia mesmo, que nem eles fizeram com o Odyssey, né, pra contar essa história. Você conhece algum outro personagem que poderia fazer parte desse elenco de mitos em Balhalla? Comenta aqui na descrição pra que a gente possa conhecer também esses personagens e debatermos a respeito, beleza? Daqui pra frente agora é só aguardar. Eu não duvido muito que a Ayub por esses dias mostre alguma coisinha. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Caso queira aprender mais sobre a lore da franquia, a página Assassin's Creed Brasil, a CBR, tá te aguardando, assim como também o grupo do Telegram. Link na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus